Salve rapaziada, olha lá atrás de mim o que que o Cauê Torneiro Maluco da Autogiro tá aprontando aí ó, ô Cauê, você tá com o Instagram aí agora? Instagramzão, como que é o nome, você lembra o nome do Instagram? Não, é Cauê Lemos 2 Cauê Lemos 2? Eu te esqueci O link tá aqui embaixo galera, acabou de abrir o Instagram, então vai, o que que você vai postar no seu Instagram? É, só coisa maluca Só coisa maluca? Só coisa maluca? Estilo Tailândia? É tipo isso Então beleza, vamos ali mostrar o que que nós tá aprontando ali no nosso torno galera Aí Ó Que que é essa bugiganga aqui, Cauê? Explica pra galera aí Vai ser tipo uma fresa né, no caso É tipo uma, é uma fresa, mas estilo autogiro É tipo caseira mesmo É tipo caseira Autogiro galera, ó E é no torno o trem, hein mano Volta fazer um sistema ainda pra levantar Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ainda não tá pintado É um protótipo da fresa É A gente vai fazer acabamento Então ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem uma, esse aqui é top, hein Esse aqui eu lembro que foi caro, hein bicho Um motorzinho de dois cavalos, né? Dois cavalos Trifásico Não, ou é 220 só Não é 220 trifásico Aqui A gente fez esse sistema aqui, ó Aqui é parafusado no torno, né? O torno já tinha esse bagulho já pra Já tinha uma base pra fixação Já tinha uma base pra fixação Aí fez essa base aqui, ó Aqui sobe Aqui é dois cilindros de vareta É, eu retifiquei até ficar na medida dos tubos É, dois cilindros retificados, ó Da medida dos tubos Pra correr aqui, pra subir E descer a fresa Então mostra ela subindo e descendo aí Rapaziada, vê como que vai funcionar esse trem aí, ó Eita, lasque O tanto que sobe Sabe que cabe o que aí? Acaba o cilindro de carro de pé, não cabe? Dá pra tornear até o jão Dá pra tornear o jão Ó Então, rapaziada, dá pra gente colocar uma carcaça aqui Agora dá pra fazer aqui esse trampo de acabamento de solda Agora é estilo Tailândia Alto giro encarnou a Tailândia Ó, você sabe quem que assistiu? Já confessou nos vídeos dele que ele assiste a Tailândia E ele montou os motores lá, baseados nos vídeos da Tailândia Quem? O Riva, fi Então, aqui, ó Ô Riva, então quando, ó Quando o Riva for vir aqui na loja aqui, iniciar o projeto, ó A gente já vai ter Já vai ter ferramenta pra conseguir trabalhar Vai ter ferramenta pra conseguir trabalhar Não é umas fresas lá, igual a dele, top, né? Mas aqui, ó Mas funciona Mas aqui ele não vai fazer funcional Então, não vai funcionar lá hoje ainda? Se Deus quiser Nesse vídeo tem que já mostrar pra galera fazendo algum trampinho aí Não vai colocar aqui no carrinho, galera Então como que vai funcionar isso aqui, ó Baixa ela aí de novo aí pra nós Não, deixa ela alta mesmo Deixa ela alta mesmo? Ó, vai colocar a peça aqui Sei lá, vamos pôr essa garrafa d'água aqui do carro aqui, ó Vai tornear a garrafa d'água aqui, ó Vai desmontar aqui o... Esse carrinho aqui Desmonta o carrinho Vai deixar só esse daqui Isso Aqui ela consegue ir pra lá e pra cá É, o carrinho vai andar E a fresa aqui baixa Então ela tem essa altura E o movimento pra ir pra trás e pra frente e pros lados É o carrinho que vai Opa Então o bagulho ficou filé, né? Mais ou menos Ah, mas isso aqui é um protótipo, né gente? Porque o Dury que vai ter uns que vai dar parabéns A maioria eu tenho certeza que vai dar parabéns, vai elogiar Tem que ver quanto custa e o que que ela faz, né? É, e vai ter uns que vai criticar Sempre tem Então as críticas a gente tem que ouvir E se for... Se for crítica construtiva Se for crítica construtiva a gente vai ouvir, né? Mas... Não adianta a galera que ele fica... Pega e faz, né? Pega e faz, então, ó Quanto de investimento a gente já fez aqui? Quanto que foi? Ah, na verdade só esse daqui Acho que foi um... Ah, deve ter sido uns 200, uns 180 Esse mandril aqui Acho 180 180, acho que é Só o mandril Só o mandril, porque esse motor aqui É do compressor velho que nós tínhamos lá embaixo A gente tinha um compressor lá embaixo velho E esse daqui tinha lá... É do ferro velho É, gastou o que de ferro velho? Uns 50 reais? De ferro? Uns 50 reais Uns 50 reais desses tubos aqui de inox, ó Essas paradas aqui Era do que que era? Tipo uma trelicia, né? Ah, eu peguei um serraleiro velho ali Que ele ia jogar fora Ah, é mesmo? Pegou na rua ali de serraleiro Então, resumindo A gente gastou até agora Nesse projeto aqui 180 Mais uns 50 reais de ferro aí 230 reais 230 reais de... Então, antes da pessoa julgar Querer falar alguma coisa É, tem que falar quanto custa uma fresa Uma fresa... É, quanto custa uma fresa hoje? Uma fresa da hora mesmo Uma boa mesmo é o quê? Uns 25 conto Uns 25 mil Uns 20 conto A mais barata que achar A mais velha, a mais esperrujada Mais... É, mais uma fresa top É 12 mil reais Então, a gente está desenvolvendo uma aqui Com apenas 230 reais Vamos por aproximadamente 300 reais aí, vai E se tudo der certo Ela fazer o que a gente precisa É, porque a gente não compensa investir em uma fresa aqui de 20, 30 mil reais Isso porque... A gente usa pouco A gente usa pouco Então, vamos mostrar essa belezinha funcionando daqui a pouco Rapaziada, a gente voltou aqui com a nossa fresa É... A gente... Falta bastante coisa ainda para finalizar Mas vou mostrar para vocês como que ela já está Já está funcionando Já está, rapaziada Está funcionando Aqui está ela A gente mudou o sistema aqui, ó É... A gente ainda não achou aqui A gente vai ter que comprar Hum... Como que é o nome desse bagulho de calhar? Pula? É, o bagulho de polia Esse bagulho de polia mesmo É, polia escalonada Polia escalonada 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 Vai para uma dessa aqui Para a gente regular a velocidade do trem aqui, ó Aqui, ó Essa daqui é a flange Que eu vou usar no meu motor 522 cilindrada Ah, está vendo que a gente já fez o desenho da flange aqui Que vai ser adaptado no motor vareta Então a gente vai fazer O trampo aqui na fresa que a gente fez A gente vai... Ligue aí para a galera ver aí o bagulho girando É, é só um protótipo Eu falei para o rapaziada Que isso aqui é um protótipo ainda Então vai pintar Vai para o botão aqui Aqui vai ser adaptado o botão de ligar e desligar É... Tem que fazer a... Aí, ó Tentar parar na mão aqui Só que para O neguinho falou que ele é o bichão O neguinho falou que ele é o bichão O neguinho falou que ele é o bichão O neguinho, vem aqui O neguinho falou que para esse trem aqui na mão Rapaz Motorzinho 2 cavalos Você para na mão isso daí? Deixa eu ver Não, mostra só as mãos Olha o tamanho dos calos Quantos cavalos tem? Não, mas depois... Depois você me fala Depois você para na mão Tenta ver quantos cavalos tem aí, ué Para na mão aí Dá para escutar, dá para escutar, dá para escutar Aqui, ó Limpa tudo aqui a mão Limpa, limpa a mão Não precisa nem pastinha mais rosa Dá para parar? Dá para parar? Não dá, mano Rapaz, quero ver parar o bagulho Ih, esquentou, mano Eita, põe a mão no bagulhinho Eita mão do capiroto da miséria Mão de calão Mão cheia de calo, filho Rapaz, do céu, velho Mas não sabe o que o carro ia dar para nós, filho? Rapaz Não, ele vem aqui com o bagulho de boa Aqui, ó O neguinho pega aqui, ó Mano, o negócio parece que está dentro da larva lá Você está quente para arrebentar E fica com o bagulho na mão, né? Esses caras são mãos de, sei lá Então, ó Vai ter que mudar esse sistema aqui Para mudar a velocidade E vocês podem ver que o motor aqui é 2 cavalos E o bagulho é forte, hein? Eu quero ver parar, filho E o bagulho aqui vai comer A gente só tem que comprar as ferramentas certas, né? A gente tem essa ferramenta aqui, ó Só que ela não... Mas comprou essa ferramenta aqui, galera, ó Mas não deu, né? Só que ela é 19 milímetros E o mandio só abre até meia polegar, né? É Então não deu pra usar E se não adaptar uma... Então, aí tem a placa do... A plaquinha Tem uma plaquinha, se não adaptar a plaquinha aqui Acho que é besteira, né? Porque nós não vamos fazer serviço pesado aqui, né? Então, mas era bom essa daqui Não precisa ficar tornando nem muito mais Essa daqui? Mostra aí para a galera Para dar uma analisada aí Ó, rapaziada, vê que da hora Essa plaquinha é igual a que está na máquina de comando ali, ó Aí, ó Aí já era? Aí colocaria no lugar daquele ali No lugar do mandril aqui Esse mandril aqui é bom Porque ele é aperto rápido, né, mano? É aperto rápido É aperto rápido esse mandril aqui E o bagulho aperta para arrebentar mesmo Então é bom esse aqui que ia ficar certinho, né? Colocar todas as bailarinas Tudo que fosse colocar aqui, daria É, dá para colocar aí, né? Para fazer Então eu creio que vai dar para fazer esse tipo de trampo aqui Trampo leve, não é? Para fazer trampo pesado É, trampo leve Então, para a gente começar o projeto do motor dois cilindros Sossegado Já dá para a gente já começar O projeto do motor dois cilindros Porque a gente já tem a frezinha aqui Algumas coisinhas já vai dar para fazer Né? Aperfeiçoando ela depois, né? É Então E O nosso motor 522 cilindrado A gente já vai fazer tudo aqui O motor do Mike lá A gente sofreu um pouco Tem que fazer na mão, né? Tem que fazer na mão No disco de Como chama o disco lá mesmo? Disco flap Então Deu um pouco de trabalho Então É, a gente vai finalizar por aqui A gente vai trazer depois o vídeo dela pronta já Isso O Instagram aí Como que é o nome mesmo? Cauê Lemos Aqui embaixo, rapaziada Vai estar o Instagram do Cauê Ele vai estar postando É Todos os passapass aí Da nossa fresa No torno Então É Vai ser adaptada ainda Para Para subir e descer Para subir e descer É A árvore de manivela Ou vai ser no botão assim Em perto do botão Aí Ó Aí sim Aí chique Então Se vocês gostaram da engenhoca aqui É Igual eu falei para vocês A gente teve um gasto aqui Por enquanto De duzentos e poucos reais Aproximadamente Em trezentos conto Então Por enquanto está compensando Se for Só de fazer o seu motor É Só de fazer o meu motor aqui Já paga Mas vai dar para fazer vários trampos Mais aqui É Na verdade É tipo É uma frondeira de bancada Essa aqui bem mais forte Que a frondeira dele Porque ela é top né mano E olha o carrinho Que a gente está usando aqui Usa o torno E o bagulho ficou Ó Fih O bagulho está firme Ainda vai Ainda vai Vai pôr os bagulhos Tem bastante coisa Para finalizar aqui Mas já dá para fazer uns trampinhos já Colocou a ferramenta aqui Depois a gente não sei Se a gente vai colocar A placa de torno Ou não vai A gente vai estudar Mas Deixa nos comentários aqui O que vocês acharam Né Vai ter as críticas A gente vai ouvir as críticas Se for crítica construtiva A gente vai ouvir Se vocês tiver alguma dica Para dar aqui A gente pode pegar a dica E Sei que mude alguma coisa aqui Rapaziada O bagulho ficou filé Ficou top E Um salve para o Riva Aí Riva Já vai pegando O trem aqui Você vai Já pôr a mão aqui Para nós fazer o motor dois cilindros Você vai vir ajudar nós Dar os primeiros passos No motor dois cilindros Aí Então Beleza É isso E o motor 522 cilindrado Está lá Carcaça Eu creio que Mais uns 10 15 dias Para nós começar Esse projeto Entregar a moto do Mike A moto do Mike É o motor Spatifor Todo mundo sabe E assim que a gente entregar A moto do Mike A gente vai começar O projeto 522 Mas a gente tem uma missão De entregar aquela moto ali E fazer ela Durar Não pode quebrar Rapaziada O que aconteceu ali Foi válvula Que quebrou Então a gente Já está fazendo o cabeçote Para não acontecer mais isso E É isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Vídeo está saindo Todo dia Em torno das 5 A 7 horas da noite Eu posso fazer 5 6 6 e meia Até 7 horas da noite Tem vídeo saindo Todos os dias Na AutoGiro Então valeu Até o próximo vídeo